Gente, tô passando pela linha vermelha agora, olha quanta moto do Choque indo pra Caxias, olha, olha isso Oi pessoal, boa tarde, estamos aqui agora numa ação policial de inteligência, já estava sendo orquestrada há alguns meses Já tivemos oportunidade de fazer essa ação em outro momento, mas era um momento de entrada de criança na escola A gente optou por fazer em outra oportunidade, agora deu certo A maior liderança do Comando Vermelho em Liberdade no estado do Rio de Janeiro resistiu à prisão E foi baleado por nós, estamos socorrendo ele agora ao hospital É o marginal, vulgo Charlinho do lixão Prendemos aqui dois fuzis, três granadas, rádio, carregadores Mais uma grande ação do 15º batalhão Tiramos de circulação, libertamos Duque de Caxias desse marginal que há anos vinha assolando Duque de Caxias Confio na Polícia Militar, confio no 15º batalhão E aí E aí Música